12 horas e 17 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade comprou o seu agora impresso de hoje está concorrendo ao sorteio do semanas premiadas 15º sorteio você que tem do outro lado olha aqui ó rapidinho só para ajeitar aqui 15º sorteio e a gente vai fazer sorteio de mais uma combinação de semanas premiadas valendo sabe quanto milão mil reais você comprou o seu jornal fique esperto que eu vou começar a fazer o sorteio agora vamos lá vou tirar o primeiro número o primeiro número é o número zero atenção você comprou o seu agora impresso por 50 centavos apenas e você corre o sério risco de levar para casa milão já pensou você que está em casa vamos lá vou tirar outro número vou tirar outro número número é o número 2 0 2 0 2 mais um número é o número 8 número 8 atenção você que está com seu agora impresso valendo mil reais o sorteio de hoje vou tirar mais um número o número é o número 4 atenção último número você está cruzando os dedos aí tá torcendo por aquele número que é o que vai te dar mil reais atenção que eu vou pegar o número agora número 8 de novo cabeça para baixo não marcelo asma pronto décimo quinto sorteio de semanas premiadas valendo mil reais 0 2 8 4 e o número 8 boa sorte para você que comprou seu agora impresso de hoje tem que vir buscar na segunda-feira até o horário do sorteio segunda-feira mil reais jogo pra você valta que eu sei que você está muito bem acompanhado com um monte de coisa gostosa pois é marcelo asma agora são 12 horas e 19 minutos alô você de casa olha só quantas delícias estão aqui comigo na nossa copa que maravilha pessoal doce torta o nosso parceirão que está mandando aqui está enviando pra gente as delícias aqui como é que é diretor pois é para participar é muito fácil viu gente pelo whatsapp não olha só a cara feia aqui ó pelo whatsapp não a participação tem que ser pelo telefone olha aí como tá tocando o som do telefone né é fácil né quer participar 12 horas 19 minutos liga 3307 3951 ou 3307 3952 ok para você participar aqui da nossa do nosso agora premiado ligue agora e na hora de atender a ligação tem que dizer doce torta tem que dizer doce torta então vamos aí então para mais uma dica da massa lasmar joga pra mim volta que eu quero falar com você que tá aí do outro lado eu sempre tô aqui falando de makeup hair mas hoje eu não vou falar hoje eu vou comprovar dá uma olhada aí nesse depoimento meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu foi quando ele me indicou em makeup hair eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados seus cabelos ficaram muito mais fortes com muito mais brilho e volume a queda acabou eu vou continuar tomando em makeup hair viu em makeup hair funciona mesmo se seus cabelos estão caindo quebradiços fracos e sem vida comece hoje mesmo a tomar em makeup hair apenas uma cápsula ao dia de makeup hair seus cabelos vão ficar lindos brilhosos fortes e saudáveis e você vai notar a diferença em pouco tempo em makeup hair está à venda em todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais nas drogarias angélica e forma bem agora se lhe oferecerem outro produto não aceitem troque de farmácia mas não troque de produto valter é contigo obrigado marcelo esmai agora o assunto é sério viu pessoal é porque nessa última quarta-feira dois adolescentes de 13 anos desapareceram na mata nas matas da reserva adulto duque localizada na na zona leste da cidade é o nosso repórter jucélio na zona zona norte da cidade só corrigindo aqui é o nosso repórter jucélio esteve hoje pela manhã acompanhando é o corpo a equipe dos bombeiros que foram é a procura desses dois garotos né estão ainda desaparecidos e eles vai trazer as informações é isso mesmo este é o segundo dia de procura pelos dois adolescentes de 13 anos que estão desaparecidos na selva que da reserva adolfo duque o são 30 homens do corpo de bombeiros que estão adentrando a matas aí com três cães de buscas para realizar a procura pelos adolescentes a situação é a seguinte os familiares apresentaram a nova versão depois que pelo menos mais quatro jovens que estavam no dia do desaparecimento na última quarta-feira apareceram e apresentaram versões diferentes equipes apuraram durante as buscas de ontem que entraram seis jovens na mata e retornaram apenas quatro somente que eles encontraram jovens de outro bairro rivais e esses dois se perderam não não voltaram então a gente precisa de mais informações justamente desses quatro jovens que foi repassado para polícia civil para eles apurarem mas nossas equipes vão continuar na busca estão nas buscas justamente para ver se a gente consegue encontrar esses dois jovens que ainda estão na mata perdido mais cedo nós também conversamos com as mães dos dois adolescentes desaparecidos tanto a mãe do o Andrew Brito quanto a mãe do Wilker Apurinan que é indígena e tem problemas mentais ele nasceu de sete meses dentro do nascimento dele ele já vem no laudo dele que ele tinha problema da cabeça mas a gente prefere acreditar que eles estão vivos que vão varar em alguma em alguma berra em alguma estrada quais são as versões uma das versões de que tiveram confronto dentro da mata e de que saíram correndo e se perderam para cada um dos lados elas registraram o boletim de ocorrência no sexto distrito integrado de polícia porém as investigações da polícia civil só vão iniciar na segunda-feira por conta do feriado eu volto com você ao estúdio obrigado Juscelio bom estive ontem lá na casa de uma das mães encontrei as duas mães estavam lá aflitas né desesperadas e elas me relataram o seguinte que os filhos delas não tinham costume de irem lá nesse local nessa localidade mas ali próximo é a reserva aliás dentro da reserva do duque as pessoas é sempre tem o costume de ir até lá porque tem um igarapé né nesse caminho aí onde que os bombeiros estão indo tem um igarapé nesse local e que a maior parte das pessoas é a juventude os adultos também vão até lá para se divertir para brincar enfim foram grupos de seis pessoas porque eu também conversei com a senhora que por dentro do que do terreno da casa dela pelo quintal da casa dela é onde ela havia de acesso para entrar na reserva então ela me falou a dona adriana inclusive ela me falou que todos que vão até lá que vão nesse local nessa localidade que é esse igarapé passam por dentro da casa dela né quando não pedem para passar às vezes pulam o muro da casa dela e ela sempre alerta que naquele local mesmo aquele local pessoas têm o costume de desaparecer né principalmente adolescentes olha só as mães achavam que eles estavam em outro lugar uma delas me falou que achava que o filho estava em uma lan house né enquanto ela estava trabalhando na verdade chegou a informação depois que ela voltou esse fato aconteceu em torno de duas da tarde e depois ela voltou do trabalho já lá para as 18 horas 6 horas da tarde foi que ela teve a informação que o filho tinha desaparecido viu massa e isso é importante o que os pais ficarem tomarem cuidado que não é a primeira vez acho que a quinta vez que desaparece jovens da reserva duque eles vão achando que sabem o caminho de volta e às vezes se perde aí tem que destacar os homens do corpo de bombeiros para poder achá-los os dois ainda não foram encontrados mas a gente vai ficar acompanhando a situação e mais outras informações você vai acompanhar às 6 horas e 15 minutos no jornal em tempo solta a sirene e ricardinho que a gente vai trazer notícia de polícia para você que tem do outro lado hoje de manhã no educandos um homem reagiu a um assalto e foi esse faqueado quem traz as informações para a gente a repórter sarah alencar na tela é isso mesmo marcia o latrocínio aconteceu na rua inácio guimarães marcelo gomes de oliveira estava saindo de casa por volta de 6 e 30 da manhã quando foi abordado por um homem que anunciou o assalto ele resistiu e em seguida levou golpes de arma branca no peito marcelo ainda tentou pedir ajuda ele correu para esse posto de gasolina que fica próximo ao local do crime para pedir ajuda mas ele não resistiu e morreu no local segundo informações não tinha nenhum envolvimento com tráfico nem rixa nem estava sofrendo ameaça e fez o isolamento do local né como ficou difícil a localização de algum suspeito por não ter ninguém ter visto o crime não haver nenhuma vítima o delegado de plantão está deslocando até o local e vai ser instaurado em crédito policial para ser apurada a autoria do crime o caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros eu volto com você ao estúdio brigada sara alencar a gente traz informações também sobre esse feriado trazendo informações sobre um feriado violento mas um feriado que também para as pessoas que estão com consciência também estão andando é estão saindo para se divertir estão saindo para ir para outras regiões aí da nossa do nosso estado viu voto estão saindo para ir para o município e é isso que a gente vai trazer agora volta pois é saída do feriado as pessoas que estão participando aí o feriadão nesse feriadão prolongado nessa semana santa tem muita gente indo para os interiores tem pessoas que vão de barco e outras pessoas vão de ônibus veja aí na reportagem João vai deixar a rotina agitada da cidade grande e aproveitar o feriado da páscoa com tranquilidade em novo remanso como é que é do peixinho fresquinho lá em novo remanso bem bacana passar os três dias lá é é os três dias pois é seu João está entre as cerca de 25 mil pessoas que devem sair de Manaus pela rodoviária segundo a agência reguladora de serviços públicos do amazonas este casal de namorados vai embarcar nessa mana capuru foi o lugar escolhido por eles para descansar como a gente é universitário então a gente tem que estudar trabalhar então é uma rotina muito corrida então a gente aproveita o feriado o feriadão aí para poder conhecer uma cidade nova é nessa época que as vendas de passagens das empresas de transportes aumentam em até 30% mas em contrapartida há também o aumento no uso de transporte clandestino e por isso as fiscalizações nesse tipo de serviço são intensificadas a gente procura combater e solicita para que os usuários se forem fretar um veículo um ônibus micro ônibus para qualquer município desse verifique com a empresa ou com o proprietário se ele tem o cadastro junto ao Arsan o movimento aqui na ponte Rio Negro também é intenso de acordo com o policiamento de trânsito do amazonas mais de 60 mil veículos devem sair de Manaus por conta desse feriado prolongado o policiamento também foi intensificado o pessoal que estão carregando criança, cadeirinha, verificando lotação, se está excedente se tiver a gente vai parar, habilitação, documento do veículo mas a família de Márcio estava regular e por isso seguiu viagem até Novo Airão vai dar para aproveitar bastante? vai sim muito bem, muita atenção nas pessoas que vão pegar a estrada, né? olhar o cinto de segurança, olhar a cadeirinha da criança, enfim agora vamos para mais uma dica da Márcia Lasmar diga adeus para a gordura localizada com o Imecap Redutor de medidas dá uma olhada aí nesse depoimento apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito nem para a praia eu nunca gostei de ir até que uma amiga me apresentou o Imecap Redutor e eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas eu estou adorando o resultado, eu já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris Imecap Redutor de medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas o creme elimina a gordura localizada já as cápsulas agem de dentro para fora destruindo as gorduras mais profundas gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de medidas Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem troca de farmácia, mas não, troca de produto Walter, é contigo valeu Márcia Alasmar, daqui a pouco a gente volta após o intervalo tem muito mais aqui no Agora Márcia Alasmar, daqui a pouco a gente volta após o intervalo Márcia Alasmar, daqui a pouco a gente volta após o intervalo E aí E aí E aí Obrigado.